Gente, eu sou o Coquinho, tô chegando pra gente fazer o nosso giro das enquetes aqui no nosso canalzão, vamos ver quem que vai vazar do BBB, mas antes eu quero saber de você, quem você quer fora do BBB, quem você não aguenta mais ali na casa, gente? Alane, Isabelle ou Buda? Deixa nos comentários aí que eu quero saber a sua opinião, tá bom, gente? A gente começa aqui pela enquete UOL, que tem mais de 500 mil votos dessa enquete, gente, mostra a eliminação ali do Buda com 64%, enquanto Alane fica com 29% e a Isabelle apenas 6%. Esse paredão tá uma disputa maior mesmo, né, gente, entre Buda e Alane. A Isabelle, o povo não tá afim de tirar ela, não. E você, quem você quer que saia? Comenta várias vezes, vamos ver aqui nos comentários qual o nome que vai dominar. Comenta assim, fora Buda, fora Alane, fora Isabelle, que eu quero saber a opinião de vocês, tá, gente? Olha, a enquete aqui do Votalhada, a mista, né, que eles juntam aí alguns sites que eles monitoram, alguns perfis de Twitter, alguns canais do YouTube e tal, eles fazem aí um misturadão, gente. E aí todas as plataformas ali que eles acompanham mostram a eliminação do Buda, como a gente tá vendo aqui na tela, né? Site, o Buda vai sair, Twitter, YouTube, Telegram, todas. E aí eles fazem uma média ponderada que mostra a eliminação do Buda também com 70%. A Isabelle fica com 7% e Alane com 22%. Já no sobe e desce de cada um, gente, ó, vocês estão vendo aqui no cantinho? Na coluna do Buda, o Buda começou com 67% e subiu, hein? Tá com 70% o Buda. Ali no meio a gente vê a Isabelle começou com 8%, caiu pra 7% e Alane começou com 23%, caiu pra 22%. Realmente a galera quer muito tirar o Buda nesse paredão. E você, quem você quer que saia, hein? Deixa nos comentários aí que eu quero saber a sua opinião e até o nosso próximo vídeo, hein, gente? Tchau, tchau!